Música Perda a bota com duas grandes, meu coração só na placa das fotos Maluca, só escura, pega na caixa de frango e se ajuda Música Hoje eu fui com André na caça da Maria, passamos buscar toda muita curia Ei, tira mão, tira mão, não me pega, tô incomodado com essa força inveja Ei, tira mão, abre a porta daño, sei que ela tá aí Ei, tira mão, tira mão, não me pega Mencora, mencora, mencora Tipo solo, man, anima Vamos lançar, são canane Hey, tira mão, vamos lançar, tem um bilhete Manali baixa, manali sobe, manali baixa, lhe dá pica-pau Manali baixa, manali sobe, manali baixa, lhe dá pica-pau Vamos lá Adiós, ômbeite Sangra Música É difícil me encontrar pra você me ver Tens que ter binóculo Autoestima sempre em cima Mesmo faltando um dedo na boca Já sempre um sorriso Lega, pica, pau E o trabalho não te pausar Autoestima sempre em cima Mesmo faltando um dedo na boca Já sempre um sorriso Lega, pica, pau Lega, pica, pica, pica Lega, pica, pica Lega, pica, pica Lega, pica, pica Lega, pica Lega, pica Lega, pica Vão saber até no bilhete Lega, pica Lega, pica Lega Lega, pica Lega Obrigado.